O que tal para todos? Hoje eu estou aqui na orla da praia de Tambaú, onde encontra-se um dos mercadinhos de artesanato. Esse é o nosso primeiro, como vocês estão vendo, da nossa terra. Lembrar, comprar lembrancinhas, é isso? Estou falando baixo porque tem gente. E aí eu fico, nunca mais eu fiz vídeos assim mostrando. Olha aqui, esse daqui é para você agendar, como é que se diz, os passeios. Aqui nós vamos encontrar manta para o casal a 50 reais, jogo americano a 20 reais, tem redes, aquelas camisetas com os novos outros comitivos daqui, aqui é de algodão, né? Muito bonito aqui para uma pessoa. Aqui nós vamos encontrar mais produtos em couro, mas não, só em couro. chapéu, bolsa, sandália até de bebê, ó. Olha aqui o horário, até as 10 mesmo, sendo os dias feriados, feriados, né? Ah, tá bonitinho, de 45, as sandálias de couro. Olha, as canequinhas, 30 reais, né? Aqui é tudo algodão, tecido de algodão, a terra, né? Colorido ou não colorido, as bonecas. Nós temos mais outros. O principal, vou tentar aí, aqui é o antigo Hotel Tambaú, né? Que hoje está entregue às baratas ao governo, porque não souberam administrar um hotel lindo como era. Era o cartão postal de João Pessoa, mas não está aí. Olha aqui, vocês estão vendo? Feirinha de Tambaú, JP, João Pessoa. Atrás dessa feirinha, vamos encontrar vários bares desse chique, né? Bem acolhedor. Não são todas as lojas que estão abertas, mas só para vocês terem uma noção de uma das partes de artesanato na orla, como é que é. Aquelas bolsas que estão se usando agora muito no verão, em palha, em ráfia. Aqui são tangas, chapéu a couro, também. Olha, eu gostei muito da sandália em couro. Olha as saídas de praia, bonitos. Eu estou até precisando comprar um para levar para o cruzeiro, mas como hoje está assim, só poucas lojas, eles devem estar dando o preço, né? Lá em cima. Olha como está lindo esse vestidinho para criança, 50 reais. Mas não dá mais na minha neta, não. As bolsinhas, 15 reais. E esse aqui é mais, tipo, óculos, calção, 65. Mas o que não me atrai mais é o algodão colorido. Olha as bonecas, 50, 45. Aquelas roupinhas de bebê, 65. Então aqui está o short para adulto, a 35, mas para mim não dá, né? Devido ao peso. Mas eu vou deixar vocês com essa vista maravilhosa. Feliz Natal. Beijos, beijos. Beijos.